Tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui com esse pezinho de acerola, ele tá bem herbáceo, com as folhas bonitas, só que o problema dele é na raiz, ele tá com mematóides na raiz dele e ele não tá dando fruto por causa desses mematóides. Os mematóides, pessoal, são vermes, eles é assim, bastante, bem pequenininho, de 3 milímetros de tamanho. Ele vem através de, assim, de animais, parasitas ou de água suja também, às vezes água da chuva, inseto. Aí eu vou deixar na descrição embaixo pra vocês verem o que que essa raiz, olha só, pessoal, essa raiz tá cheia de gruminho, tá vendo? Parecendo umas bolinhas, então eu vou tá usando essa babosa aqui na raiz dele. No caso de planta, sim, pessoal, vocês têm que arrancar e jogar fora e deixar a terra descansar e colocar enxofre. Mas, no caso agora, eu não vou colocar, não vou fazer isso, não vou arrancar, porque eu acho que não carece arrancar ele, ele tá muito bonito, então eu vou colocar a babosa nele. Cortando a babosa pra... Aqui, pessoal, então eu já cortei aqui, vou tá colocando em cima das raízes a babosa. Cortando aqui mais, né, porque não deu. Vou colocar nela toda. É esse tratamento que eu tô fazendo nela. A babosa é bactericida, é anti-inflamatório, né, então vai... E ela também vai ajudar a produzir os frutos dela aí. Se tiver raiz lá no fundo desse jeito aqui, elas vão sarar. Então, gente, eu vou colocar um pouquinho também de compostagem. Vai a compostagem. Vou colocar a compostagem em cima dela aqui. Vou dar uma forragem nela. Pra proteger... Pra proteger esses... Essas babosas aí. E aí, gente, se vocês gostou aí do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, pra vocês não perder nenhumas... Nenhumas dicas aí, pessoal. Tem dicas boa demais aí, vindo aí. E aí, gente, se inscreve aí pra vocês não perder nenhumas. E aí, agora é só nos aguardar. Falou.